Alice, a tia vai no mercado e já volta, viu? Fica aqui quietinha, sem fazer bagunça na casa. Tia, deixa eu ir no mercado com a senhora? Não, senhora, você não vai não, porque chega lá no mercado, você começa a pedir um monte de coisa e a tia tá com o dinheiro contadinho. Não, não. Não vou pedir na tia, tia, deixa eu ir, por favor. Já falei que não, você não vai porque a tia tá com o dinheiro contadinho, chega lá, você vai pedir coisa e a tia não vai ter dinheiro pra comprar. Eu prometo, não vou pedir nada. Ah, então tá bom, quero ver se você não vai pedir nada mesmo. Vamos com a tia, então. Eu vou pedir uma tia com a tia. Tia, você compra essa mentada pra mim? Tia, compra? Ah, não conheço, eu sabia, eu sabia. Não, senhora, põe isso lá. Tia, isso. Não pode calcar? Tia, compra esse doce pra mim? Eu nunca experimentei. O fofazinho, tia, por favor. Tia. Devolve isso lá e vem pro caixa que a tia já tá passando no caixa. Nunca vai ser vindo no mercado que eu sem ele. Ah, que nervoso, que nervoso, por isso que não dá pra confiar em criança. Então, é assim... Fala. Tia, tia. Tia, tia. Tia, tia. Tia, tia. Tia, tia.